Hey, bem-vindo ao meu canal! Se você não me conhece, meu nome é Letícia, mas você pode me chamar de Leti, que é como todo mundo me chama na internet. Não esquece de se inscrever aqui embaixo e já deixar aquele joinha pra mim, porque hoje eu vou tirar as suas maiores dúvidas sobre OnlyFans, que vocês vêm deixando nos comentários dos meus vídeos nos últimos tempos, e eu também vou te mostrar quanto que eu ganhei nesse último ano, meu segundo ano, no site. Vamos lá? Então gente, eu tô recebendo muitas, muitas, muitas dúvidas sobre dois assuntos especialmente, tá? O primeiro é, Leti, tô tentando criar minha conta, mas não aceita o meu CEP, já coloquei e não vai no CEP de jeito nenhum. Muita gente tá tendo esse problema, eu conversei com uma garota, eu não lembro o nome dela, desculpa gata, mas ela tinha me mandado DM perguntando justamente se eu sabia como ajudar ela nessa questão, e quando eu respondi pra ela, ela falou que ela já tinha conseguido e eu perguntei pra ela, falei gata, me ajuda, né, o que que você fez? E basicamente o que ela me disse foi que ela simplesmente continuou tentando. Infelizmente, gente, eu não tenho uma notícia melhor pra vocês, ela me disse que ela ficou lá tentando várias e várias vezes e que uma hora foi. Então, se você tá tendo esse problema com o seu CEP, tenta, vai tentando, tenta várias vezes que supostamente uma hora vai. Se você tentar várias, várias, várias vezes e mesmo assim não conseguir, eu te sugiro a enviar um e-mail para o OnlyFans explicando o que está acontecendo e tudo mais, bonitinho, que eles vão te ajudar, eles são super solistos, eles sempre ajudam. Então, às vezes pode demorar um pouquinho, porque tem muita gente pedindo ajuda, mas manda um e-mail que vai dar tudo certo. A segunda dúvida que vocês mais andam tendo é, Let, não aparece a opção de boleto na Skrill, a Skrill não tá mais recebendo pagamento, a Skrill não tá mais enviando pagamento pro Brasil, a Skrill tá uma merda, eu não consigo usar a Skrill. Bom, gente, eu tenho uma conta no Skrill, mas eu uso ela apenas pra receber de outro site, que é um site de Khan, que é o MyFreeCams. Se você quiser saber mais sobre o MyFreeCams, o MyFreeCams é um site de live, tipo câmera privê, mas é um site gringo. Na minha Masterclass eu ensino tudo que eu sei sobre o site, como criar sua conta, configurar sua conta, fazer live, enfim, tá tudo lá bonitinho. O link é o primeiro link aqui da descrição, se você quiser se inscrever na minha Masterclass. Então, eu uso a Skrill pra receber do MyFreeCams, só que eu uso muito raramente. A última vez que eu usei a Skrill pra receber dinheiro foi em outubro, então já faz alguns meses. E a última vez que eu usei foi super sosegado, o dinheiro caiu lá, pediu saque, o dinheiro veio pra mim, belezinha. Mas como eu sei que vocês estão tendo muita dificuldade com a Skrill, eu vou falar mais uma vez pra vocês que eu recebo do OnlyFans, desde que eu comecei, desde janeiro de 2021, eu recebo do OnlyFans pela Wise, e a Wise é maravilhosa. Eu nunca tive um problema com eles, faz dois anos que eu tô recebendo todo mês, às vezes várias vezes por mês com eles. E, meu, super, super, super sossegado. Então, se você quiser criar sua conta na Wise, eu vou deixar o link aqui embaixo também, vai ser o segundo link aqui na descrição do vídeo. Você clica lá e cria sua conta. O problema da Wise é que o depósito inicial deles é de 20 dólares, o que dá mais ou menos uns cento e poucos reais. Então, eu sei que tem gente que não tem dinheiro pra fazer esse depósito inicial, por isso que naquele vídeo de quase dois anos atrás, eu indiquei a Skrill pra vocês, por ser mais barato, porque eu sei que não é todo mundo que tem 100 reais, mas simplesmente, apesar de você receber esses 100 reais de volta, eu sei que vai fazer falta pra algumas pessoas. Então, foi por isso que eu indiquei a Skrill pra vocês. Mas eu, Letty, pessoalmente, eu uso e gosto muito, 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 muito da Wise, tá? Então, o link tá aqui embaixo. Essas duas são as maiores dúvidas que eu ando recebendo nas últimas semanas barra meses. Eu espero que ajude vocês em alguma coisa. Se ficou alguma dúvida, gente, por favor, deixem os comentários aqui embaixo que eu sempre respondo, eu respondo todos os comentários, tá? Então, se ficou alguma dúvida, deixa aqui que eu vou te ajudar. E agora, a gente chegou na parte que vocês gostam, que é saber valores. Então, ano passado, eu postei um vídeo falando quanto eu tinha ganhado no OnlyFans em um ano. Eu vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, se vocês quiserem ver. Naquele vídeo, eu também falo sobre a Wise, aliás, e eu falo sobre outras coisas. Eu dou algumas dicas, eu ensino algumas coisas pra vocês. Então, eu comecei o meu OnlyFans no dia 9 de janeiro de 2021, até o dia 9 de janeiro de 2022. Eu ganhei um total de 5.787,55 dólares, certo? Desses 5.000, 2.300 foram de assinaturas, 978 foram de gorjetas e 2.006 dólares foram de mensagens, tá bom, gente? Esses são os meus totais do ano passado, do meu primeiro ano no OnlyFans. E agora, a gente vai falar sobre o último ano no OnlyFans, quanto que eu ganhei no ano de 2022, comecinho de 2023. Então, eu também tirei o print, vou colocar aqui na tela pra vocês. Então, eu ganhei um total de 4.823,30 dólares. Como vocês podem ver, eu tive uma queda de 16.7% no meu ganho comparado ao outro ano. Se vocês olharem nos detalhes, total que eu ganhei 4.800, desses 4.800, metade, 2.400, foram de inscrições. Então, ali dá pra ver que subiu 5% as minhas inscrições. Eu ganhei 569 de gorjeta e 1.596 nas mensagens. Então, vamos analisar isso aqui. Por que que o meu ganho caiu em 2022? Porque eu não criei tanto conteúdo quanto antes. E o conteúdo que eu criei não era um conteúdo barato. Então, como vocês podem ver, né, caiu. Eu ganhei basicamente 900 dólares a menos do que no outro ano. Vocês podem ver que tudo caiu, a única coisa que subiu foram as minhas inscrições. Por que que as minhas inscrições subiram? Porque eu aumentei o valor da minha inscrição. A minha inscrição em 2021, se eu não me engano, era R$ 9,99. E agora eu passei pra R$ 11,99. A diferença não é muito grande. Os outros valores estão menores por quê? Eu ganhei menos no OnlyFans, porque eu trabalhei menos no OnlyFans. Mas, eu trabalhei mais em outras coisas. Tanto que, o meu faturamento de 2022 foi mais que o dobro de 2021. Se você quer aprender o passo a passo de tudo que eu faço pra ganhar dinheiro na internet, não perde tempo e se inscreve na Masterclass. A Masterclass tá com descontaço. E esse desconto não vai durar muito tempo, gente. Então, por favor, se você quer aprender o passo a passo, se você quer finalmente mudar de vida, ser independente, ter seu dinheiro, fazer o que você quiser, ir onde você quiser, comprar o que você quiser, não perde tempo e se inscreve na Masterclass. É o primeiro link aqui embaixo. Lá eu ensino o passo a passo de tudo que eu já fiz e faço pra ganhar dinheiro de casa com a internet. Então, voltando aos meus valores. Então, eu ganhei 4.823,30 dólares, o que na cotação de hoje tá dando 24.950 reais, o que dividido por 12 dá uma média de 2.079 reais por mês. Então, gente, eu ganhei menos no OnlyFans esse ano do que no ano anterior, mas eu ganhei mais dinheiro porque eu tenho várias fontes de renda, eu faço várias coisas diferentes, eu não faço só OnlyFans, tá? Meu último mês, meu mês de dezembro, foi o meu segundo melhor mês de 2022 e eu não criei conteúdo nem um. Dezembro foi o segundo mês que eu ganhei mais dinheiro em 2022 e eu fiz tudo isso sem criar conteúdo. Como, Leti? Como que você fez? Esse segredinho é só pra quem tá aqui até o final do vídeo. Então, se você chegou até aqui, deixa um globo espelhado nos comentários que eu quero ver quem que ficou até o final do vídeo. Se você tá até aqui, você vai ganhar esse brinde de como ganhar dinheiro no OnlyFans sem criar conteúdo. Então, o que eu fiz? Durante o ano, eu obviamente criei vários conteúdos, fiz várias fotos, fiz vários vídeos, certo? E eu sempre vendi eles por um valor um pouco mais alto, principalmente os conteúdos mais explícitos. Porque eu não quero vender, tipo, minha pepeca por 5 dólares, tá ligado? Então, eu colocava um valor alto, dependendo, né, do que que é, o que aparecia e tudo mais. Então, eu colocava o valor um pouco mais alto, vendia, algumas pessoas compravam e beleza. Quando chegou em dezembro, eu peguei todos esses conteúdos mais explícitos que eu fiz durante o ano inteiro. E eu comecei a reenviar eles. Só que, além de eu estar reenviando eles com um valor menor, então eu dou um desconto, eu também comecei a usar umas copies que deixam os caras meio malucos, sabe? Tipo, o cara lê o negócio e ele fala, pra quem não sabe o que é copy, copy é basicamente um textinho que você escreve com qualquer coisa. Então, tipo, se você vê uma propaganda, tem um negócio escrito lá, aquilo lá é uma copy. Então, eu comecei a usar umas copies mais picantes, digamos assim. Eu tô testando essas copies e, aparentemente, tá dando muito certo. Então, eu mandei os conteúdos com desconto. Não foi muito desconto, tá, gente? Não foi desconto, tipo, de 50%, 60%. Foi um descontinho, tipo, só pra falar que tem desconto. E eu comecei a usar essas copies que são, sabe, quentes que os caras lêem e eles ficam... Eu tô testando essas copies, eu vou liberar essas copies pra vocês em breve. Deixa eu continuar testando, ver o que funciona, o que não funciona, o que mais eu vou liberar pra vocês. Então, o que eu falo é, se você vai começar nessa vida de OnlyFans agora, esse ano, agora começo do ano, cara, cria muito conteúdo. Quando você estiver, tipo, no pique do negócio, cria muito conteúdo. Nem que você não mande e não poste, tipo, deixa guardado, sabe? Porque vai chegar uma hora que você não vai tá afim de criar conteúdo, você não vai tá afim de tirar foto, você não vai tá afim de fazer vídeo. E aí, o que você faz? Você vai ficar sem trabalhar, sem ganhar dinheiro? Não, você foi uma pessoa esperta, você tem um monte de conteúdo guardado em algum lugar, seja no seu celular, no seu computador, na nuvem, na puta que pariu. E aí, você pode pegar esse conteúdo e vender quando você não tiver afim de fazer nada. Certo, gente? Então, essa é a diquinha de ouro, só pra você que ficou até agora no final do vídeo. E, por hoje, é só isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou qualquer dúvida, como sempre, pode deixar aqui embaixo nos comentários que eu vou responder. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, gente! Tchau, 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 tchau!